Deputado Danilo, Danilo Cabral. Senhor Presidente, apenas para fazer um breve relato, Pernambuco perdeu na tarde de ontem um grande homem público, muito querido no nosso estado, em especial na minha terra, a cidade de Surubim, o ex-deputado Geraldo Barbosa. Geraldo foi vereador na cidade de Surubim, presidente da Câmara, chegou a assumir a prefeitura da cidade de Surubim, foi por quatro vezes deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco também, e também respondeu pelo governo do estado de Pernambuco. Durante toda a sua passagem na vida pública, teve a marca de ser um homem que sempre tratou com muito zelo a coisa pública, muito cordato, uma figura muito querida por todos os pernambucanos, em especial pelos surubinenses. Eu queria aqui deixar o registro do pesar que Pernambuco tem nesse momento, em especial o povo de Surubim, deixando aqui um fraterno abraço a dona Zuleide, a sua viúva e a todos os seus filhos. Muito obrigado, deputado Herculano.